Música Acabei de me preparar ali, botei um short e vamo que vamo né. A hora é essa. Música Tem uma paradinha aqui com o Motorhome agora, vi essa pontezinha maneiro com esse rio. Estão indo lá saltar de Bang Jump né. Pô, vi esse visual maneiro pra dar uma parada, fazer uma gravaçãozinha aqui rapidinho. Só pra mostrar pra vocês, porque a gente tem muita coisa a fazer ainda. Não sei se vai dar tempo pra voltar aqui, mas mostrar um pouco pra vocês aqui né. Aqui é uma mina de ouro né, Goldfield. Lembra que é um museu, maneiro a parada aqui né. Como os caras coletavam os ouros. E aqui eu passei de Jetbolts. Mas é isso aí galera, vou ter que correr lá pro Motorhome porque não vai dar. Pra fazer muita coisa aqui não. O lugar chama-se Cavarua Gorge Mine Center. Mas vamo lá, vamo lá, vamo correr aqui, tem que ir com o Bang Jump. Chegamos! E aqui fica o Bang Jump galera. Olha que maneiro. Ali que eles preparam a galera pra soltar. Tem aquela ponte maneira lá embaixo. Acabei de me preparar ali, botei um short e vamo que vamo né. A hora é essa. Então essa ponte aqui galera, foi filmada uma parte do Senhor dos Anéis aqui também. Tchau! 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 Galera! Tchau! 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 Tchau!